Vai, 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 vem comigo, vem, vem comigo, vem Lucas Angelo, Lucas Angelo, Lucas Angelo Vai, 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 vai Eu sou do tipo bem, bem, bem malandrinha Eu sou do tipo que não liga pro que falam de mim Pois se eu quero eu vou e faço, eu vou e faço Eu sou do tipo que não gosta de ser o palhaço Então vem cá babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Então vem cá babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Chego de mocinho, quebra o de ladinho, vai Rebola o gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, acena o segredinho, vai Vale a pedidinho, a noite vai fritar Chego de mocinho, vai Quebra o de ladinho, vai Rebola o gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, vai Acena o segredinho, vai Vale a pedidinho, a noite vai fritar Eu sou do tipo bem, bem, bem malandrinha Eu sou do tipo que não liga pro que falam de mim Pois se eu quero eu vou e faço Eu vou e faço, sou do tipo que não gosta de ser o palhaço Então vem cá babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Então vem cá babaca, é papo reto, reto Seu preconceito aqui não vai entrar Chego de mocinho, quebra o de ladinho, vai Rebola o gostosinho, só pra te provocar Amigo gostosinho, acena o segredinho, vai Vai dar pedidinho, vai, a noite vai fritar Vai, 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 vai